Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Osmar Kola. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o banimento do WhatsApp. Se você se interessa por esse assunto e quer saber mais, fique comigo que eu vou te explicar tudo. Então, pessoal, hoje vamos conversar sobre, primeiro, duas etapas. Como que você vai fazer para banir essa situação do WhatsApp, te banir, teu contato. Primeira coisa, vamos entender um pouco de como funciona. O WhatsApp funciona da seguinte forma, ele calcula as mensagens enviadas e mensagens recebidas. Ou seja, se você estiver enviando muitas mensagens e recebendo muito poucas, ele vai dar bloco, vai bloquear tua conta. Vai identificar, ele vai entender que você está mandando mensagens, muitas mensagens em spam. Ou está sendo automatizadas essas mensagens. Ou seja, se você está usando um programa, alguma coisa dessa forma, do qual eles vão acabar te banindo. Eles querem que você torne uma... tenha conversação, na verdade. Se você enviou 50 mensagens no dia, que pelo menos 40 sejam respondidas. Entendem? Uma média dessa forma. Então, o que acontece, se você envia 50 mensagens, mas duas, três acabam respondendo. Então, ele entende que isso aí está sendo um... está sendo tudo spam que você está enviando, entendeu? Então, resumindo, para evitar essa forma de bloqueio, você deve mandar mensagens e conversar com pessoas que vão estar te respondendo. Ou se você vai criar uma campanha, ou está usando a automatização, crie alguma mensagem, alguma coisa que vai ter um enganjamento com o seu cliente, do qual ele vai te responder pelo menos um oi. Para que fique meio que similar aí, que meio que igual o nível de conversação. Beleza? Outra forma que você... que a gente tem que cuidar é quando a gente começa a não salvar o nome das pessoas na nossa agenda, tá? Também acaba dando bloqueio. Porque o que acontece? O interessante para você fazer isso funcionar direitinho é assim. Você mandou mensagem para uma pessoa, peça para que ela salve o teu contato na agenda telefônica dela. Então, você acaba sendo... se tornando até um amigo dessa pessoa e não, então, um desconhecido do qual você vai enviar uma mensagem. Daqui a pouco a pessoa pode clicar em spam, entende? Então, você recebendo um número X de spams num dia, também acaba sendo banido, tá? Então, vamos lá. Você acabou sendo banido. Agora, vamos falar de alguma alternativa de como desbanir a tua conta do WhatsApp, beleza? Então, tá. Você recebeu a mensagem que foi banido o teu número de contato. Logo abaixo, vai ter lá para você acionar até ajuda ou suporte. Você vai clicar ali e vai enviar um e-mail, tá? Para eles, explicando que você utilize esse contato como para a sua empresa e que desde já você já está tendo prejuízos com vendas ou atendimentos nesse estilo, né? Deve ser um e-mail dessa forma do qual você vai criar. Sugiro que você envie... Provavelmente, esse e-mail que você vai enviar, eles vão estar respondendo que, seguindo as diretrizes da comunidade do WhatsApp, você acabou sendo banido por infringir alguma coisa lá e tal. Mas, o que acontece? Eles vão estar... Esse e-mail vão estar te respondendo, mas eles vão estar dizendo que não vão estar respondendo mais a e-mails teu. Então, o que acontece? Você tenta mandar mais um e-mail e se você realmente não receber nenhuma notícia, sugiro a mandar três e-mails, novamente, mais três e-mails, mas com intervalos de meia hora, com e-mails diferentes um do outro. Com os textos, o mesmo está dizendo que você utiliza para o trabalho, que nos seus cartões e tudo mais, é esse número de contato do WhatsApp que tem para os seus clientes e tudo mais, que você já está tendo prejuízo devido a esse transtorno. O que acontece? Se eles... Eles acaso... Eles podem até estar liberando, tá? Então, tem casos que eu vi que eles acabam liberando a conta do WhatsApp para vocês. E se, por acaso, não... Mesmo que você enviou três, quatro e-mails e não teve mais retorno e a tua conta não foi desbloqueada em cinco dias, quatro dias, em quatro a cinco dias, ela não foi desbloqueada, aí não vai ter outro jeito mesmo. Ela vai acabar sendo liberada somente após noventa dias. Beleza? Então, é lamentável, mas é dessa forma mesmo que funciona aí a questão do WhatsApp. O melhor de tudo é sempre você, pelas opções primeiras que eu expliquei, que é evitar que o teu WhatsApp seja banido, tá? A melhor forma é sempre evitar. Vou sugerir até que você, de repente, use uma VPN. Então, tá? Ali no... Nossas extensões aí para baixar, ou se você colocar no Google aí no teu celular, Android ou iPhone, qualquer um, você colocar lá, baixar VPN, então, qualquer uma das VPN, tem a Ola, que é muito boa. Então, alguma dessas VPN, elas fazem... também ajuda a evitar o bloqueio, tá? Então, fica aí uma dica bem legal, uma dica bem importante para você, se você quiser aí utilizar uma VPN bem bacana, tá? Então, o vídeo de hoje era isso, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma aí. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para estar recebendo nossos vídeos, beleza? Se tiverem dúvida, também podem deixar na descrição maior satisfação em poder ajudar todos. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.